E aí pessoas, beleza? Maravilha! Bom, esse vídeo aqui eu vou mostrar vários recursos que você vai ter para poder usar para desenvolver a sua leitura na partitura. Muito legal, né? Então você que é estudante, você que está querendo dar uma turbinada na sua leitura e não importa qual é o instrumento que você toca ou se você canta, você vai descobrir aqui nesse vídeo diversos recursos que são totalmente gratuitos e criados por mim ao longo desse tempo todo, para que você possa estudar e se desenvolver nesse sentido. Então eu vou começar com um recurso que está justamente no meu site e ele é um pouco mais fácil, vamos dizer assim. Ele é bem voltado mesmo para quem está começando a ler agora, que já toca, que já lê um pouco e está querendo praticar essa ideia da leitura. Deixa eu mostrar aqui. Claro que os endereços para esses recursos eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então estamos aqui. Deixa eu vir aqui. Esse vai ser o segundo recurso. O primeiro recurso vai ser esse aqui. Treinamento de solfejo 1, tá? Então olha o que acontece. A gente tem aqui uma pequena melodia para a gente ou cantar ou tocar, certo? E olha o que acontece. Se você vai cantar, você clica aqui primeiro no botão tonalidade para você pegar a referência, que aqui é claro para a gente. Isso aqui é um pequeno trecho em dó maior. Então quando a gente clica aqui, a gente vai ouvir um acorde, que vai ser o acorde de dó maior. E aí, claro, se você vai tocar junto, o que é que você quer? Você quer um acompanhamento. Então quando você clicar aqui, você vai ouvir uma contagem, certo? No metrônomo. E aí você vai começar a tocar junto. O acompanhamento vai estar justamente fazendo um acompanhamento que eu gravei para esse pequeno trecho aqui. Então vamos ver. Legal, né? E aí, claro, você conseguiu tocar isso aqui numa boa, você vem aqui no próximo. Clica próximo. E aí ele já vai aparecer aqui. Aparece um anúncio. Você fecha o anúncio. Não tem problema nenhum. E aí você já vê aqui o segundo solfejo. E a mesma coisa. A gente está na tonalidade de dó maior. Primeira referência. E aí quando você clicar em acompanhamento. E aí. Agora vamos dizer que você esteja com dúvida nisso aqui. Então você pode clicar aqui em notas. E olha aqui. Eu vou cantar isso aqui dizendo o nome das notas. Dó, Rê, Mi, Rê, Mi, Ré, Do, Ré. Mi, Rê, Do, Do, Do. Aqui onde tem graus. Eu canto dizendo os graus. Que é uma ideia para quem está desenvolvendo o solfejo. E quem entende isso aqui. E se você está com dificuldade no ritmo. Você clica aqui em ritmo. Bem legal, né? Bem legal. E aí você tem vários. Clicar aqui no próximo. Já vai para outro. Então olha aqui. Já tem mais um aqui. Certo? E aí você vai. E todos eles com os mesmos recursos aqui embaixo. Para quê? Para que você possa justamente treinar. E se desenvolver. Aqui em cima. Para quem é seguro com essa história do. Da navegação aqui. Se você quiser ir para o 50. Porra, Carlinhos. Tem 50? Tem. Tem mais na verdade. Então você pode chegar aqui e apagar o 3. Digitar aqui. 50. Apertar. Enter. E aí você já vai lá para o 50. Claro que no 50 o grau de dificuldade já é bem maior. Então a ideia é que você vá realmente praticando para progredir. Mas você pode ir aqui na base do anterior e do próximo. Não tem problema nenhum. Certo? E aqui a gente vê que a gente vai sempre pensando em novos elementos. Aqui eu já tenho sol maior. Já tenho um 3x4 com as figuras pontuadas e tudo mais. E a coisa vai andando. Então esse é um recurso bem interessante para quem está ainda buscando essas que pode precisar. E aqui, por exemplo, você tem aqui ritmo. Se você precisar para ter uma melhor referência desse ritmo aqui. Clica em ritmo. Legal, né? Então, você tem esses recursos aqui para poder te ajudar, tanto na questão das notas como no ritmo e na hora de cantar ou de tocar. Você clica no acompanhamento e faz junto. Bem legal, né? Agora, tem um outro recurso que é o que eu quero mostrar aqui, que esse aqui é para quem já desenvolveu mais essa ideia da leitura. E aqui é muito para a gente desenvolver, de fato, a leitura à primeira vista. O que eu gosto sempre de dizer, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você saber ler a partitura e a outra coisa é você ter uma boa leitura à primeira vista. Na leitura à primeira vista, você se organiza ali rapidamente e já lê aquele material que está ali. Nesse esquema aqui do treinamento de solfejo, você tem todo o tempo do mundo aqui para poder raciocinar sobre isso aqui. A partitura está aqui paradinha, está aqui estática, beleza. Mas nesse aqui do YouTube, que vocês vão ver, ele vai estar assim em inglês. Mas eu não falo absolutamente nada em inglês. E aí o que eu vou fazer agora é justamente mostrar para vocês como usar esse recurso. São vários também, tem mais de 50 também. E você vai ver que ele tem, esse vídeo aqui, ele tem sempre o mesmo formato. Então, é um treinamento que foi desenvolvido para ter quatro partes. Na primeira parte, eu sugiro que você já tente ler aquilo ali a primeira vez. Então, eu já toco um acompanhamento e você já canta ou toca aquilo ali junto a primeira vez. Lembra que sempre tem uma contagem, sempre tem um metrônomo antes para poder a gente começar junto. Então, você tenta ler ali na primeira vez. Eu estou tocando o acompanhamento. Na segunda etapa, eu toco o acompanhamento e também toco a melodia. Sempre a melodiazinha vai aparecer aqui. Daqui a pouco eu vou dar play no vídeo e vocês vão perceber. Na terceira etapa, eu toco somente a melodia. Então, se você teve alguma dúvida ali, ou de ritmo, ou de nota, você vai ouvir direitinho. E aí, tocando somente a melodia, você vai conseguir também pegar a melodia ali, se você está com alguma dúvida e tal. E aí, na quarta etapa, eu faço novamente igual a primeira. Eu toco só o acompanhamento para que você possa fechar esse ciclo. Então, repara. Claro, é sempre interessante você ir usando aqui o recurso da pausa aqui no vídeo, tá? Então, é perfeitamente possível isso aqui. Isso aqui foi feito por mim também, tá? Um pequeno resumo aqui que eu estou dizendo. Que é o primeiro dia. Isso aqui foi um tempo que eu fazia aqui, um solfejo desse aqui por dia. E colocava aqui. Então, dó maior. A dificuldade, eu coloquei aqui uma estrelinha. Então, esse aqui vai ser fácil. E aí, a gente vai ouvir agora, para quem vai cantar, né? Uma referência aqui do dó maior. Você vai ouvir um acompanhamento. Cantar. Tocar a melodia. E aí, essa foi a minha referência. Claro, se você der pausa aqui, você vai poder ter um tempinho a mais. Então, vamos ver aqui. Aí vai estar só o acompanhamento. Legal, né? Então, a gente ouviu aí, basicamente, o acompanhamento. E agora vem a segunda parte, que a gente vai ouvir o acompanhamento e também a melodia. Vamos praticar junto. E aí, galera? E aí vai chegar a terceira parte, que a gente vai ouvir somente a melodia. Então, claro, comecei fácil, mas vai ter coisa mais difícil lá na frente. Aí você vai ver que essa parte 3 da melodia vai ajudar. Então agora a gente ouve só a melodia. E agora que você já praticou, que você já conseguiu tocar, já está junto ali do metrônomo, aí volta a parte 4, que é exatamente a harmonia somente, o acompanhamento somente, para poder tocar junto ou cantar junto. Legal, não é? Vamos fazer aqui a parte 4. Muito legal, não é? Carlinhos, por que você falou que esse aqui é para o pessoal que está mais desenvolvido? Porque esse aqui eu já misturo mais os níveis de dificuldade. Então vocês vão ver aqui, ao final do vídeo aparece aquela sugestãozinha de próximo vídeo. Mesma ideia lá do outro. E aí aqui, dia 2, Ré maior. Aí quando a gente clica aqui... Wouldn't it be cool to recognize the chords of a song just by listening to it, like this guy? Aqui... E aí você vê que tem exatamente o mesmo, mesmo, mesmo formato. O que é que vai mudar? A partitura e o acompanhamento. No nosso caso aqui, opa, dificuldade, ó, 3 estrelas e é Ré maior. Então esse aqui já vai ser mais difícil. Vamos ouvir isso aqui. Não chego lá no agudão. 1, 2, 3, 4. Esse já tem um pouquinho da melodia tocando ali junto, porque quando eu pratiquei o acompanhamento, eu quis já enfatizar. Por quê? Porque ele é mais difícil. Aí, ó. Tente de novo, porque assim não é fácil, não. E aí depois só a melodia. Bem legal, né? E aí depois você vai para a última parte e toca somente com a harmonia novamente. Muito legal. E aqui, ó. Aqui você pode ver que também tem bastante. Aqui está no 47. Sempre no final do vídeo a gente sugere o próximo vídeo. Então você vai fazendo aí dentro do seu tempo. Não é bacana? Então assim, durante esses 12 anos praticamente aqui de canal, eu criei muitos recursos. Deixa eu voltar para cá. Eu criei muita coisa. Agora eu estou no esquema de um trabalho aqui que está me exigindo um pouco mais de tempo. Então eu estou com menos tempo para poder produzir muito material. Claro, eu continuo produzindo, eu continuo mandando coisas lá para a lista do Telegram. E a gente sempre vai estar aqui junto, né? Ouvindo, pensando. De vez em quando eu passo aqui e dou essas dicas assim de recursos que já existem. Às vezes as pessoas ainda não conheceram, tá? E é sempre importante lembrar que o estudo da música, ele não se faz assim para você resolver, né? Aprender tudo em 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Não. O estudo da música é sempre assim. A gente aprende alguma coisa e aí a gente coloca aquilo em prática. E aí com o tempo a gente vai ganhando aquela vivência e aí vai se acostumando com aquele novo recurso que a gente aprendeu. E aí vai sempre melhorando e aprendendo coisas novas. E leva a vida inteira a gente aprendendo coisa nova, tá bom? Então é isso aí. Tamo junto aqui, maestro Carlos Veiga Filho, com os tutoriais em música já há 12 anos aqui na Ativa. Então é muito trabalho que tem aí. Beleza? Espero que você aproveite esses recursos. Lembrando que o link está na descrição aqui do vídeo, certo? Tanto para o primeiro recurso que leva para a página, quanto para esse vídeo do YouTube que leva para esses do dia 1, dia 2. Eu vou colocar o link do dia 1 e aí depois você sai navegando ali por dentro, sai fazendo. Beleza, moçada? Não esquece de assinar o canal. Vamos em frente. Forte abraço. Até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.